Olá, estamos mais uma vez juntos falando de autoestima no programa Descomplicando a Vida. A sua semana foi complicada ou descomplicada? Nós falamos no primeiro programa sobre autoestima, o que é autoestima, né? Isso dá para ter uma ideia geral de como nos tratamos. No segundo programa nós falamos sobre autoimagem, a imagem que temos de nós mesmos, como nos enxergamos. Você fez alguma revisão, deu um toque aqui, outro ali para ficar com uma autoimagem legal? Pois é, depende disso também para nós termos uma autoestima legal. Hoje nós vamos falar sobre a baixa autoestima. O que acontece quando a pessoa está para baixo? Principalmente com autoestima. Só para relembrar, a autoestima quer dizer o seguinte, é o sentimento do próprio valor pessoal. Então, quando nós temos uma noção, um conceito de autoestima legal, né? Reconhecendo esse valor pessoal, vai ser legal nos nossos relacionamentos, na postura que vamos ter diante da vida. Quando a autoestima está baixa, então isso vai refletir em nosso humor, nos pensamentos, nas emoções, porque a pessoa não está reconhecendo os valores pessoais. Então, veja bem, a baixa autoestima é quando a pessoa não se sente bem consigo mesma. Isso é mais comum do que imaginamos. Você, por exemplo, pode se sentir mal com algo que alguém fez para você. E aí, cada vez que você olha aquela pessoa, você fica assim, né? Aquele mal-estar, aquele tédio ou a falta de vontade de puxar um diálogo. Porque houve um estranhamento entre você e aquela pessoa. Muito bem, quando é conosco mesmo, né? Quando estamos com baixa autoestima e não estamos bem conosco, existe aquele mal-estar, aquele estranhamento. Muitas vezes somos críticos conosco mesmo, por causa desse mal-estar, e isso acaba refletindo aí em várias atitudes nossas diante da vida. Também, a pessoa se sente insegura diante dos desafios da vida. Aquilo que é rotineiro, natural a pessoa enfrentar, quando ela está com a baixa autoestima lá no pé, bem baixa, aquilo que é natural parece grandioso demais, muito difícil. Porque o indivíduo entra num estado interior de tal desvalia, de não se sentir importante, muitas vezes se sente incapaz, porque é interessante isso. Às vezes a pessoa pode se sentir capaz, mas ela está mal consigo mesma. E esse mal-estar reflete na capacidade. Ela fica menos apta para fazer algumas coisas. Então, quando aparecem os desafios, parecem muito grandes, demorados, a pessoa sente aquela dificuldade dos enfrentamentos naturais. Então, nós vemos aí como que é importante essa autoestima estar mais ou menos estável, ter uma certa constância. Agora, do ponto de vista reencarnatório, nós vamos perceber que é através do esforço pessoal e mesmo do ponto de vista psicológico, o esforço que o indivíduo faça. Só que, do ponto de vista espiritual, o indivíduo tem que aprender a fazer o bem, a melhorar como personalidade. Não é só a mudança do comportamento, por exemplo, o indivíduo se respeitar, reconhecer os seus valores. Se ele faz isso, mas internamente ele não se sente assim, por quê? Por causa da sua história evolutiva, quando o indivíduo carrega muitas lembranças amargas, não resolvidas, isso vai refletir na autoestima. Então, assim, o indivíduo quer ter bons pensamentos, mas lá de dentro vêm sentimentos inamistosos que tornam difícil, muito mais complicado, o indivíduo conseguir assimilar aquela boa disposição. Então, nós vamos sempre prestando atenção nesse lado psicológico e espiritual. Então, veja bem, na baixa autoestima, se não acreditamos em nós mesmos, nem em nossa eficiência, nem no que temos de bom, o universo torna-se ameaçador. Parece que tudo está conspirando contra a pessoa. A impressão que a pessoa tem é que é isso, o universo, as pessoas, conspira contra ele. Mas é o estado pessoal, como nós vimos aqui, que faz o indivíduo ter uma leitura do universo, das pessoas, dos acontecimentos, como ameaçadores. Então, aí é um problema de percepção. Então, nós temos a impressão que o mundo conspira contra nós, fazemos aquilo que a psicologia chama de projeção, nós atribuímos aos outros o motivo do nosso sofrimento. E quando nós delegamos ao terceiro, aos outros, a responsabilidade, então não está em nossas mãos a possibilidade de mudar. Nós vamos depender do outro. Então, o lance é sair dessas projeções, é reconhecer. É eu que não estou bem, estou fazendo essa leitura distorcida da vida. Nathaniel Branden vai dizer, que é o bambambam da psicologia que trata da autoestima, mesmo que a pessoa tenha autoestima baixa, isso não significa que seremos menos eficientes e criativos do que temos capacidade de ser. Eu falei isso há pouco. Então, veja, o indivíduo pode se sentir capaz ou não, vai depender do indivíduo. Mas ele pode se sentir capaz, mas ter sentimentos de inadequação, como diz aqui. Mas que a nossa capacidade de sentir prazer com o que conseguimos será deficiente. Então, olha só que interessante isso. Você pode ter as suas realizações, as suas conquistas, ser bom na sua empresa, mas não consegue sentir prazer naquilo que está fazendo, por causa da baixa autoestima. E ele continua, nada do que jamais fizemos será bastante. O indivíduo sempre tem que fazer alguma coisa a mais, ele tem que provar. O indivíduo sabota a capacidade de sentir-se satisfeito. Olha só que interessante. Então, uma pessoa estuda, lê bastante, tem um conhecimento técnico profundo daquilo que ele é formado, ou da sua profissão, mas mesmo assim, fica aquela coisa, aquela falta de... Parece que falta alguma coisa. É que ele não consegue desfrutar do prazer, ele não consegue saborear a experiência. Porque essa desvalia interna, essa falta de valor que ele sente, deixa então as coisas, as experiências sem sabor, sem uma coisa boa. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos a conversar.